O homem das mãos furadas está no nosso meio O homem da mão furada está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O homem da mão furada está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Daniel capítulo 1, versículo 8 Diga glórias ao Senhor Glória, glória mais alto, glórias ao Senhor Glória, glória Diz assim, capítulo 1, versículo 8 E Daniel assentou no seu, no seu, não se contaminar com a porção do manjar do rei Nem com o vinho que ele vê Que ele vê Portanto, pediu ao chefe dos eunúrbos que lhe concedesse Não se contaminar Tome assento, só os santificados do Senhor A Bíblia diz aquele que está sujo, suje-se mais Aquele que está santificando, santifique-se mais Enquanto estávamos aqui orando, o Senhor estava falando do meu coração Acerca de separação Acerca de propósito colocado no nosso coração Não somos hipócritas, irmãos É... Vivemos uma realidade hoje Em que os públicos, as igrejas No meio evangelho, no meio gospel Há muitos artistas Há muitas pessoas De nome, de renome Há tanto escândalo Vindo de todas as partes De onde você mesmo espera Pastores E são tantos no nosso meio E como nós, às vezes Só contemplamos no exterior Fazemos como Quando o profeta foi na casa De Jessé E ele foi lá para um ungido Com o futuro rei de Israel E ele julgou pela aparência E o Senhor disse Olha Samuel Você julga pela aparência Mas eu olho o que está dentro Não tenho coração É que eu estou focando ao coração E quando Daniel aqui foi levado Cativo juntamente com seus irmãos Ananias, Ananias e Misael Os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Apedireu Ele sabia, irmãos Que estava indo para um lugar Onde a idolatria, a devassidão Ela invadia as mentes E os corações daquelas pessoas E Daniel Em Jerusalém Ele tinha um posicionamento Ele sabia que Deus O seu Deus Que o chamou para viver separado Que o chamou para viver em serviço a ele Estaria com ele lá em Babilônia Mas ele também sabia Que existe uma condição Para Deus estar Para que Deus estivesse com ele E essa condição Ele revela-nos aqui No versículo 8 Quando diz Daniel Assentou o seu coração Algumas traduções dizem assim Propôs no seu coração Ele propôs no seu coração Onde quer que colocasse a planta do seu pé Onde quer que ele fosse Que ele não ia abrir mão Da sua fidelidade para com Deus Ele não ia abrir mão Da sua adoração para com o Senhor Ele sabia que estava indo para uma terra Irmãos Onde havia muita idolatria Mas o seu coração estava firme Diante de Deus Assim somos nós Vivemos dias em que nós Frequentamos lugares Hoje Para todos nós aqui É do público da portaria Frequentamos lugares Onde há idolatria Frequentamos lugares Irmãos Onde há devacidão Obscuridade Impureza Onde há tudo o que não presta Mas o que Deus quer de mim Que quando chegarmos nesse lugar Que venhamos guardar no nosso coração Que venhamos viver em santidade para com ele Porque ainda que as pessoas Não conheçam você por dentro Mas o teu Deus conhece E sabe quando você está honrando Sabe quando você está sendo fiel a ele E Daniel tinha esse temor no seu coração Ele tinha proposto no seu coração Eu vou para a Babilônia Sim Eu vou sim Mas eu não vou deixar que Babilônia entre dentro de mim Eu vou deixar que os filhos Não vou permitir que nada Atrapalhe a minha comunhão com esse Deus Eu vou permitir que o pecado Eu sei que lá para onde eu olhar Eu vou ver coisas Que vai agradar a minha carne Mas eu quero dizer não para a minha carne E sim para o meu Deus Porque o teu Deus era fiel Agora como ser fiel No momento em que Jerusalém se levou Olha a situação Do povo de Jerusalém E Daniel mesmo sendo temente a Deus Mesmo agradando a Deus Ele foi junto nessa leva Ele não ficou de fora não Às vezes nós achamos Que porque nós somos obedientes a Deus Porque servimos a Deus Porque tememos a Deus Nós não podemos entrar no vento na prova Às vezes nós falamos Passou por quê? Não fui eu que errei Não fui eu que peguei Não fui eu que passei Eu estou passando por isso É que Deus quer que você seja a luz Aonde há trevas É que Deus quer que você seja Usado naquele lugar Deus reservou você Guardou você Conduziu você Para que lá você seja a luz Para que lá na estreva Você venha brilhar É isso que Daniel fez naqueles dias Daniel foi muito usado para ver Daniel foi usado Agora que era corte Para abençoar o seu povo E você também foi usado Hoje pela tua família Você foi usado para tua família Você está sendo usado nesse lugar com Deus Você está sendo usado nesse lugar E quando eu me lembro muito bem Quando João Na ilha de Pátios Recebe uma revelação E o que me chama a atenção Nos dias atuais É que existe muito crente Em cima do muro Daniel não era como desse Em cima do muro Daniel não era morno Ele era quente Ele era fervoroso Hoje existe muitos irmãos Que só tem nome de que vivem Mas estão mortos Existem muitas pessoas Rotulando-se cristãs Mas estão mortas Jesus falou Olha João Leva essa carta Entrega aí Ao anjo da igreja de Laodiceia Eles dizem que Eles têm nome de que está vivo Mas estão mortos Estão mortos Eles têm título Eles têm nome Eles têm reputação Eles têm fama Mas estão mortos É escute uma coisa É escute uma coisa Não aceite essa condição de normidão Na tua vida Ou você é quente Ou você é frio Ou você é frio Ou é ou não é Aleluia E Daniel sabia disso E ele propôs no seu coração O vinho que Nabucodonosor Babilônia Têm apresentado pra você As comidas que eles têm apresentado pra você Elas fazem bem sim A carne é o ventre Mas ela te afasta de Deus É escute uma coisa Não coma tudo que o mundo te oferece Não coma tudo que o mundo quer oferecer pra você beber A televisão tá oferecendo muita coisa A internet oferece muita coisa E faça seleção Nem tudo que vem pra alimento é bom Nem tudo que vem pra bebida é bom pra você É nocivo pra você Então abra a mão disso Façam a dieta A dieta do céu A dieta de Deus Ela vai do mundo importante Aleluia 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 E não vamos ser importas E vamos dizer que é fácil Ou não é fácil nada Não é fácil nada Eu sei das lutas Imagina as lutas que todos aqui passam Pra guardar essa intimidade com Deus Mas o segredo está no teu coração Diga assim pro teu irmão O segredo está no teu coração Os segredos estão no teu coração Aleluia Os pensamentos virão Satanás lança pensamentos na tua mente E como ele lança É Mas o teu coração Deus está olhando pro teu coração Aleluia Ele está vendo assim Ah Eu vou fazer aquilo que está proposto no meu coração Glória Eu vou dar força pra ele Eu vou dar força pra ela Ela vai vencer Ele vai vencer Porque está no coração dele Está no coração dela Eu por isso Eu vou enviar meu anjo E vou dar vitória pra ela Vou dar vitória pra ele É o que está no teu coração nessa noite Que Deus está olhando E ele vai levar em conta isso Ele vai te dar vitória Se você for fiel a ele Por isso Diga pro teu irmão mais uma vez assim Proponha no teu coração Sempre fiel a Deus E vamos adorá-lo nessa noite em nome Vamos aplaudir o Senhor E vamos aplaudir o Senhor Obrigado E aí Para o Senhor E aí E aí Obrigado.